O que é essa beira da aniversário? O que é que vai fazer? 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 E essa beira que vai fazer? Vamos lá, eu não gosto de cantar. A gente vai ver, né? Pai Vens ao Senhor A data que irá Vem as felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Harais a velha Maria Uma sala de palmas